O que morou na roça A cama usava lençol de morim Que teve coberta a pinica negrinha E morou na roça e usou lamparina É com querosene que ela ilumina E sentiu o cheiro da tal criolina Se usar na salmura o verbo elimina Quem viu de canivete castrar um leitão E pra desinfetar colocar só limão Curar a bicheira não precisa não Que só a lama resolve a questão Que morou na roça e viu as leiteiras Ferrando chamar a cria na porteira Peão com o laço em sua garupeira Mercura, viseiro, lá das farineiras Que morou na roça Foi desde criança E na mente carrega Alegre lembrança Tomou o teu banho Com sabão de bola Na água da pica pra ir à escola E fez travessura por sobre a pinguela E dependurado abriu a cancela Eu sei a certeza que agora me diz Que foi esta vida Que sempre ele quis Quem morou na roça Foi desde criança E na mente carrega E na mente carrega E na mente carrega Alegre lembrança Tomou o teu banho Com sabão de bola Na água da pica pra ir à escola E fez travessura por sobre a pinguela E dependurado abriu a cancela Eu sei a certeza que agora me diz Que foi esta vida que sempre ele quis O jeito da gente Ser bem mais feliz